Esca loba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês um pouco de tecnologia tecnologia fantástica talvez? Não sei, porque hoje eu vou falar de um cara chamado James Robson que fez um sabre de luz funcional, olhem só vocês mas antes de falar da matéria em si, eu quero falar rapidamente do meu mais novo livro em parceria com a editora Planeta aonde estaremos em 2200 nesse livro eu faço um apanhado de tudo que foi a exploração espacial se você gosta de histórias relacionadas a missões Apolo ou então os ônibus espaciais então tem várias curiosidades sobre essas missões aqui nesse livro por exemplo, em 1986 teve ali o trágico acidente com a Challenger então eu trago uns detalhes nesse livro que mostram que a NASA foi negligente em relação aos problemas que o ônibus espacial poderia ter naquela missão então tem isso aqui nesse livro, entre outras curiosidades e para comprar ele tem link aqui embaixo na descrição e se você quiser me ajudar de outra maneira você pode comprar também minhas camisetas lá na Chico Rei como essa daqui que faz uma homenagem ao Carl Sagan para comprar ela e outras camisetas tem link aqui embaixo na descrição também então vamos lá falar aqui do sabre de luz feito aqui por esse cara, esse youtuber chamado James Robson ele fez um sabre de luz funcional e a lâmina do sabre dele é feito de plasma que é aí o quarto estado da matéria para vocês conseguirem o plasma, galera, vocês precisam aquecer a matéria em estado gasoso a temperaturas elevadíssimas, isso ocorre por exemplo nos núcleos estelares no sol tem áreas ali dele que tem temperaturas que podem chegar até a 84 mil graus celsius então tem um monte de plasma lá no sol, mas voltando aqui ao sabre de luz do Robson, do James Robson o James Robson ele é engenheiro e ele usou seus conhecimentos de engenheiro para tentar construir esse sabre de luz aliás, várias pessoas tentaram ao longo da história fazer, reproduzir o sabre de luz só que alguns faziam um feixe de laser bem fininho eles não acabavam se parecendo tanto assim visualmente com o sabre de luz que a gente vê no cinema ou fazia aquela luz contínua que nunca acabava mas no caso dele, além de ter um comprimento que lembra ali os sabres vistos nos filmes de George Lucas posteriormente não mais de George Lucas ela também é funcional, ela consegue cortar metal como se fosse manteiga olha só que incrível, e também retrátil e antes de continuar o vídeo, deixa eu perguntar uma coisa você é novo aqui no canal, gosta de ciência, gosta de aprender enquanto está navegando na internet? então aproveita aí e se inscreve no canal porque eu sempre trago aqui alguma explicação de coisas relacionadas ao universo e tudo mais tem outras coisas no cinema que as pessoas estão tentando fazer e não conseguem aquele skate voador do Diogo para o futuro carros voadores tem alguns carros voadores como esse que vocês estão vendo agora só que não é que nem a ficção científica imaginava nos anos 80 os carros voadores que a ficção científica imaginava eles tinham uma espécie de propulsão antigravidade não tinha nada ali, nenhum aparato para você conseguir se ver que levantasse aquele veículo do chão aqui nesse caso, ele tem como se fosse um drone gigante com uma pessoa pilotando mas voltando aqui ao sabre, o James explica que mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje não tem como a gente não obedecer as leis da termodinâmica explicando resumidamente aqui, as leis fundamentais da termodinâmica regem como o calor se transforma em trabalho e vice-versa e um dos desafios que o James encontrou para elaborar esse projeto de sabre de luz é que ele precisava de um campo magnético que pudesse conter ali aquela lâmina de energia só que para fazer isso ele teria que fazer um caixote de imãs para conter essa lâmina que acabaria sendo um projeto científico um tanto inútil então para resolver essa questão ele fez uso do princípio do fluxo laminar combinando gás de petróleo líquido ou propano com oxigênio para conseguir ali um fluxo de gás concentrado e o mais legal desse projeto dele é que esse sabre de luz pode ser visto em várias cores como é visto nos filmes de Star Wars tem aqui o que ele usou para cada cor para fazer o raio amarelo como o sabre de luz da Rey ele usou o cloreto de sódio, o sal já o ácido bórico deixa ela ali com um visual verde que lembra ali o sabre do mestre Yoda e também tem o cloreto de cálcio que deixa ela com um tom mais ambar mas tem um problema, sempre tem um problema né para você conseguir fazer esse sabre funcionar é preciso usar também uma mochila que acaba alimentando ali o sabre com energia ela é equipada ali com um circuito que controla o fluxo de gás aí você deve estar se perguntando aí qual é o calor né que esse sabre de luz consegue chegar ele consegue chegar a 2,2 mil graus Celsius é quente pra caramba eu vou colocar um pedaço de um vídeo aqui que eles fizeram uns vídeos testando esse armamento e eles conseguem cortar metal uma parede ali de metal usando esse equipamento como vocês podem ver fica bem na cara que é gás uma luz sólida que é visto nos filmes vamos dizer aqui que é um protótipo de sabre de luz porque se fosse um sabre mesmo ele teria ali um aspecto mais sólido mas você pode observar no vídeo que ele é gasoso ele atravessa realmente o metal mas não como uma espada mas como se fosse um maçarico ali mas não deixa ele ser legal também deixa aí o que vocês acharam desse sabre de luz esse protótipo de sabre de luz ou semi-sabre de luz escreva aí o comentário de vocês aqui embaixo eu daria até outro nome eu chamaria de sabre de plasma olha só que nome legal daria até pra explicar pras pessoas né de onde que vem o plasma aqui o sol também é feito de plasma dá pra até dar uma aula científica usando essa arma e por falar em aula científica eu fiz um vídeo muito bacana lá no UOL onde eu trago 7 provas de que realmente pisamos na lua existe muitas dúvidas sobre as missões Apolo e eu tentei aí pegar as mais clássicas e tentar trazer umas respostas para elas então o vídeo ficou bem bacana se você tem aí algum questionamento leve lá nos comentários comente lá vamos debater sobre esse tema e o vídeo também tá muito bem editado bem bacana vale a pena assistir e pra ver ele tem link aqui embaixo na descrição e lembrando mais uma vez se você quiser comprar meu livro e saber um pouco mais sobre ônibus espaciais missões Apolo e etc tem link aqui embaixo na descrição e também tá aqui embaixo na descrição o link para comprar minhas camisetas beleza pessoal? então é isso eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo um grande abraço pra vocês e hasta!